Do início, a audiência pública da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos, em geral, conforme o edital publicado em 16 de setembro de 2021, que será realizada no meio do digital via Zoom, conforme o artigo 6º do ato NMD-N, número 651-2020, publicado em dia 13 de março de 2020. Hoje, o tema será discutido, o atendimento aos dependentes químicos pela rede de atenção à saúde durante a pandemia. Eu agradeço a participação e também todos os deputados que compõem esta comissão, o deputado Rodrigo Amorim, a deputada Rosane Félix, o subtenente Bernardo, o deputado Rosenberg Reis, deputado Márcio Boberto, Luiz Martins e Eurico Júnior, deputado Flávio Serafim. Temos hoje como convidado desta audiência a senhora Ana Cristina, que é a coordenadora de projetos, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A senhora Karen, ela que é representando a Secretaria de Estado de Saúde. Sou Marcos Moura, subsecretário de Estado e Prevenção Independente Química. Doutora Madalena Junqueira, promotora de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Tutelar Coletiva da Saúde da Capital. Doutora Cláudia Martins, quaresma, promotora de Justiça. Doutor Hugo Fagundes, representando a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Senhora Laura Carneiro, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio de Janeiro. Senhora Luciene Bacelar, representante do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, do município de Nova Iguaçu. Pastor Aldemir Gomes, presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Cristãs e do Desafio Jovem Ebenezer. Representante, doutora Bruna Monte Cristo, diretora médica do Dispositivo, o Centro de Atenção Pixo Social de Álcool e Drogas. Marinheiro João Cândido, município de São João do Militi. O Alice Arias, presidente do Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas de São Gonçalo. Vanderson Dias, secretário de Política sobre Álcool e Drogas, também do município de São Gonçalo. Farei a leitura da nossa abertura da nossa audiência pública. Quero também registrar a presença do Daniel Eliar, representante da Secretaria do Estado de Saúde. Na nossa fala inicial, eu quero dar início, pois desde o início da pandemia, ocasionada pela Covid-19, todos viram a necessidade de se adaptar a um novo estilo de vida, caracterizando pelo isolamento social. Foram implementados no estado do Rio de Janeiro, diversas medidas restritivas e provavelmente alterou o atendimento dos atendimentos dos dependentes químicos. Sabemos que muitos são atendidos pela rede de saúde, de atenção à saúde, principalmente no centro de atendimento Pixo Social, os CAPS. E que, de acordo com as novas regras, esses serviços presenciais devem ser suspensos durante esse tempo. Além das mudanças de rotina, o medo da contaminação e das incertezas em relação ao futuro podem trazer danos à saúde mental. Tempos de crise e emergência sanitária levam ao aumento do estresse e também da ansiedade entre a população, o que pode gerar um desejo de ceder alternativas imediatas de fuga, especialmente àqueles que sofrem de dependência química, ocorrendo muitas vezes uma piora no quadro de alguns pacientes. Durante a pandemia, uma dúvida surgiu entre familiares que possuem um ente querido que abusa do álcool ou de outras drogas, em relação à possibilidade de buscar clínicas e reabilitação ou comunidades terapêuticas. Em 12 de maio de 2020, o jornal Globo noticiou que os dependentes químicos estavam buscando ajuda online para manter o tratamento ao longo da pandemia. Relatório produzido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, indica que as altas taxas de estresse associadas aos acontecimentos catastróficos, como a da pandemia do coronavírus, induzem o uso abusivo de medicamentos, de álcool e de drogas não lícitas. A necessidade de ficar recluso por um extenso período, somado ao medo de morrer, também pode levar à potencialização desse vício e de outro uso de drogas. O jornal Tribuna de Petrópolis diz que os prejuízos são visíveis na saúde física e principalmente mental dos pacientes. Dados do Centro de Atenção Pico Social, CAPS, mostram que houve um aumento de 43% no atendimento a dependentes químicos na cidade. Segundo, notícias publicadas na página da Confederação Nacional do Município em julho de 2021. No ano passado, os hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tiveram um aumento de 54% de atendimento aos dependentes químicos comparado a 2019. Para o Observatório do CRAC da Federação Nacional de Municípios, os números divulgados pelo Ministério da Saúde são consequência do Covid-19 e das medidas de enfrentamento ao vírus. O novo coronavírus causou inúmeras mudanças sociais e consequências irreversíveis. Dentre a parcela populacional vulnerável, mais afetada está os usuários de droga. Os dados estão associados aos meses de isolamento social, observando-se um expressivo aumento no número de internações hospitalares decorrente ao uso de drogas ilícitas. Nunca foi registrado tamanho crescimento nos últimos anos. Diante de tudo o que a população do estado do Rio tem vivido, nesse período é muito importante saber como está acontecendo o atendimento aos dependentes químicos, considerando que fazem parte de um grupo vulnerável e que necessitam de um acompanhamento constante. Gostaria de ouvir um pouco os nossos convidados, que representam o estado e alguns municípios a respeito desse tema e saber de que forma podemos contribuir. Inicialmente eu gostaria de passar a palavra para os membros dessa comissão, caso estejam presentes e logo em seguida passarei a palavra para os nossos convidados. Lembrando que cada um terá de 3 a 5 minutos de fala, não podemos ultrapassar o horário de 12 horas e 30 minutos, pois hoje o plenário começará mais cedo e será discutido vários projetos de interesse dos servidores. Bom, gostaria só de dar aqui uma varredura para saber se nós temos algum parlamentar online. O deputado Flávio Serafim havia posicionado o que ele gostaria de falar na sessão de hoje, na audiência de hoje. Tem algum parlamentar presente que gostaria de fazer o uso da palavra? Se não, passarei assim a palavra aos meus nobres convidados. Aproveitando aqui, fazendo o registro da Alessandra Andrade, coordenadora de saúde mental de Duque de Caxias. Obrigado pelo convite. Wesley Peixoto, que é o coordenador de abordagem social também da cidade de Belferrocho. Quero agradecer a presença de todos vocês. Bom, não havendo membro da comissão que gostaria de fazer o uso da fala, eu quero aqui abrir a palavra para a senhora Laura Carneiro, ela que é a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio de Janeiro. Senhora Laura, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bom dia. Bom dia, deputado Daniel Librelon e a todos os parlamentares que compõem essa comissão da Assembleia Legislativa. agradecer a oportunidade de participar, ao lado de tantas outras personalidades desse que é um tema tão importante para nós aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ótimo ter ao nosso lado Hugo Fagundes, representando a Secretaria de Saúde. Eu só vou fazer uma introdução. A ideia é que a Érica Arruda possa fazer a explanação em nome da secretaria. Bom, esse é um tema novo na Secretaria de Assistência Social, vamos dizer, essa temática era tratada pela Secretaria de Ordem Pública na gestão passada, nós estamos construindo, hoje eu tenho a honra de presidir o Comadio, mas isso é uma nova construção da temática de dependência clínica que se dá no município do Rio de Janeiro. Por outro lado, claro, a gente conta com a saúde e o Dr. Hugo vai poder dizer exatamente o que tem sido feito. Mas não podia deixar de ouvir, deputado Daniel, as suas considerações. É óbvio que os números são absolutamente gritantes. Eu vou dar um exemplo, em agosto, não número de abordagem, não. São 5.811 pessoas entrevistadas, eventualmente mais de uma vez. Mas dessas 5.811 pessoas entrevistadas em agosto em situação de rua, 4.225 apresentaram dependência clínica, o que demonstra que esse é um número assustador, sempre a cada dia. Hoje nós temos na nossa rede de homens adultos 1.101 dependentes dos abrigados, então os números são realmente assustadores. Essa política é uma política que precisa de incentivo, de incremento, além do trabalho hoje feito pela saúde, nós estamos tentando ampliar com um pequeno suporte das comunidades terapêuticas, embora talvez isso não fosse o ideal, mas como a gente diz, são tantas as pessoas que essa tem sido a única possibilidade de ampliação. Essa é uma temática difícil. Eu trabalho nisso há muitos anos, muitos anos. Aliás, quando fui subrelatória da CPI na Câmara Federal, eu entrei na CPI exatamente para tratar da questão preventiva e tratar de outros temas. mas essa é talvez a temática mais difícil a ser enfrentada, não só pelas municipalidades, mas especialmente pelo governo do Estado, porque isso é uma temática de alta complexidade. E eu tenho certeza que a reunião de hoje vai possibilitar, primeiro, essa interseção de ações entre os diversos municípios e, principalmente, essa visão importantíssima para nós, que só fazemos prevenção, dos cuidados que são feitos pelas secretarias de saúde. Então, parabenizar a vossa silência, parabenizar os outros parlamentares pela temática, pedindo à Érica que agora apresente toda a dinâmica de construção, revitalização do nosso conselho, do COMAD, como estamos fazendo para habilitar essas entidades que trabalham na área de dependência química. Por outro lado, a gente está ainda montando um projeto, aliás, junto com a LERJ, com o deputado André Siciliano, com o Tribunal de Justiça, onde a gente tenta, estamos tentando estabelecer umas novas atividades da projeitura, de agentes redutores de danos, de conselheiros de independência química, enfim. Estamos trabalhando para construir um projeto que também auxilie nessa temática tão grave que é a dependência química. Então, essa introdução, deputado, e acho que agora a Érica pode complementar. Me dá aqui um abraço, estou vendo o deputado Eurico Júnior, meu colega de anos, meu parceiro, mandando um beijo para ele, estou vendo a mãozinha dele levantada aqui. É isso, deputado. Muito obrigada pelo início da participação. Nós que agradecemos e que, através do seu empenho, à frente da secretaria, venhamos obter grande sucesso. E pode contar com a nossa comissão aqui na Casa Legislativa, para que possamos juntos somar forças e fazer com que esta situação e esse quadro, esse índice, venha a ser reduzido o quanto antes. Está bom, secretária? Obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do nosso amigo deputado Eurico Júnior, também faz parte dessa comissão. Não sei se eu mesmo gostaria de fazer o uso da fala para passarmos para o nosso próximo convidado. O deputado Eurico Júnior me ouve. Levantou a mãozinha aqui. Vou passar para o próximo convidado para a gente não perder o tempo. Quero passar aqui a palavra para a senhora Anne Christian Bartolomeu, que é a coordenadora de projetos, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Obrigado por aceitar. Deputado, desculpa. Vou fazer uma fala aqui antes da Anne ou não? Representando a secretária Laura Carneiro. Érica Ruda. Oi, Érica Ruda. Eu sou a coordenadora de conselhos. Mas eu vou falar rapidamente, cinco minutinhos, a secretária Laura pediu para que eu fizesse uma apresentação sobre o que a gente vem fazendo aqui no município do Rio. Pode ser agora, depois... Pode, pode. Eu só vou pedir um pouquinho a Anne segurar um pouquinho. Fica tranquila. Não tem problema, não tem problema. Obrigada, querida. Obrigada. Tivemos ontem, não é, Anne? Nos conhecemos ontem. Primeiro de todos. Obrigada, queridos. Então, rapidamente, já que a gente tem pouco tempo, meu nome é Érica Ruda, sou coordenadora geral de conselhos, trabalho aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social, com a secretária Laura Carneiro. E hoje, a Coordenadoria Antidrogas, ela hoje é uma estrutura dentro da Coordenadoria Geral de Conselhos e dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. A partir de janeiro, e de acordo com o novo decreto da nova estruturação da Prefeitura do Rio, a Coordenadoria Antidrogas, ela vem para a Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como o Comad, o Conselho Municipal Antidrogas. Ele antes, no ano passado, estava sediado na CEOP, Secretaria de Ordem Pública, e a partir de janeiro, nós temos aí nove meses de muito trabalho de reestruturação dessa pasta. A ideia da Coordenadoria Antidrogas está na Coordenadoria Geral de Conselhos na Secretaria Municipal de Assistência Social, é pensar num novo paradigma. O prefeito Eduardo Paes, ele pensou nesse novo paradigma para a política de drogas, da gestão da política, do controle social, da prevenção e do cuidado. Todo mundo sabe, a gente sabe aqui, a gente está aqui entre especialistas da área, gestores, parlamentares, que o tema da dependência química, o tema da drogadição é um tema intersetorial. Não dá para falar em prevenção, cuidado, que são os nossos eixos de atuação, além do acolhimento, reinserção social e ações de redução de oferta, sem falar da intersetorialidade com a saúde, com a educação e aqui mesmo na assistência social, com as outras políticas. Esse nosso paradigma de gestão, a gente tem algumas ações importantes que estão acontecendo, a proposta também de reestruturar o Conselho Municipal de Drogas é qualificar e fortalecer o trabalho que as instituições, comunidades terapêuticas vêm fazendo. Hoje, a secretária Lara Carneiro é a presidente do POMAD, do Conselho Municipal de Drogas, e a coordenadora da Municipal da Política de Drogas, a Kézia Betânia, também articulando sempre o controle social com o Poder Executivo. Só para exemplificar, no POMAD nós temos já 16 instituições já inscritas, comunidades terapêuticas, temos um termo de conveniamento que já está acontecendo, a gente montou uma nota técnica qualificando o atendimento das comunidades terapêuticas, nós sabemos que é o caminho para a reinserção dessas pessoas que estão em situação de dependência química, e aqui a Prefeitura do Rio investiu nesse modelo. Também, dados que a secretária Laura Carneiro apontou de pessoas em situação de rua, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior causa de pessoas em situação de rua, de acordo com o nosso censo, é a dependência química. A primeira são conflitos familiares, e a segunda é a dependência química. Então, esse é um assunto urgente, premente, estamos trabalhando muito nesse sentido, e aí vou falar aqui de algumas ações, já que a gente tem pouco tempo, em consonância com a política nacional, a campanha municipal Você no Controle, que é uma campanha de toda a Prefeitura do Rio, trabalhando na capacitação, qualificação dos agentes, temos um programa aí que está em curso, de qualificação dos educadores sociais, que fazem as abordagens de rua, porque não é qualquer pessoa que está qualificada a fazer a abordagem do dependente químico, é uma abordagem especializada, e nós estamos fazendo esse trabalho. Também o Laboratório de Cuidados, que leva profissionais dos nossos abrigos, nas nossas unidades, as nossas unidades de reinserção social, que tem os abrigados, eles têm apoio e capacitação também das nossas equipes, além dos núcleos do NA e do AA fixos nos nossos abrigos. A gente fez isso de forma preemente, o AA é um braço muito importante, o NA também, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ele está dentro das nossas unidades, fazendo um trabalho, isso a gente também entende que é um ganho para a política, já que são atores que estão aí no Brasil inteiro. Além disso, além do Laboratório de Cuidado, além da campanha municipal Você no Controle, por fim, é o projeto Todo de Boa, que é um projeto que foi levado para Brasília e que encantou o governo federal, a gente tem recurso do governo federal para esse projeto, e a proposta é descriminalizar, tirar os meninos da criminalidade, a gente sabe que tem, sim, dependência química agregada, junto com violência, com violência, criminalidade, o nosso foco hoje também é a adolescência, a juventude, eu fui conselheira tutelar no município do Rio, quando eu fazia atendimento, eu atendia menino de nove anos, viciado em drogas, isso é muito triste, então a gente precisa pensar nesse menino, a gente precisa pensar nesse adolescente, então é basicamente isso, propor também o fortalecimento do controle social, da participação democrática, ouvir o usuário, ouvir as comunidades terapêuticas, ouvir quem está na ponta, ouvir os profissionais, intersetorialidade e discussão, capacitação com a escola Anísio da Silveira, que a gente já está fazendo, um conveniamento também com a Guarda Municipal, enfim, são várias ações, no sentido de propor ideias, sugestões, a gente está à disposição para o diálogo e a gente está à disposição para maiores debates, se alguém tiver interesse de conversar com a gente, alguns municípios, nós fizemos algumas conferências municipais de assistência, tiveram interesse em conversar, em saber como nós reconstruímos o Comad, como nós fizemos o convênio da comunidade terapêutica, estamos à disposição para contribuir. Obrigada, deputada, obrigada a todos os presentes. Nós que agradecemos, obrigado pela participação. A gente fala aqui os municípios, eles que estão na linha de frente, eles que estão lá na ponta, acompanhando de perto essa questão, e eu agradeço a participação e essa explanação de tudo o que a Secretaria aqui da nossa capital fluminense tem exercido através da gestão de vocês. Muito obrigado por acertar o convite e obrigado também pela participação. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade de estender a fala à Anne para que, assim, ela possa fazer o uso da palavra. Anne, obrigado por aceitar o convite e bom dia. Bom dia, deputado, bom dia a todos. É um grande prazer, em nome do nosso Secretário de Desenvolvimento Social, Mateus Quintaus, eu agradeço o nosso convite para essa participação, estendo esses cumprimentos a todos os membros da comissão e a todos os outros convidados. Bom, nós viemos aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Social recebeu essa pasta novamente em dezembro do ano passado e nós estamos aí passando por esse momento de reestruturação das nossas ações. Concordo plenamente com a fala do município do Rio, a política sobre drogas ela deve ser intersetorial, nós devemos trabalhar aí em articulação com a saúde, com a assistência, com as outras políticas setoriais, tanto dos estados quanto dos municípios, não é? E nós temos hoje em pauta para as nossas realizações, a nossa pauta mais urgente é justamente a reativação do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas. Nós conseguimos avançar de uma maneira importante, então acreditamos que nos próximos dias até o próximo mês nós já vamos conseguir dar aí passos pontos importantes para a eleição dos membros, para a chamada dessas pessoas, para a composição desse órgão que é tão importante para o fortalecimento da política pública sobre drogas. Temos aí o apoio do deputado Daniel e dessa comissão que certamente vai ser muito importante para o segundo projeto e não menos importante que temos aqui na pasta que é a reabertura do nosso observatório para que nós possamos estar em colaboração ao município do Rio e a todos os outros municípios do estado no atendimento ao usuário de drogas e aos seus familiares e possamos dessa forma reforçar a rede de atenção especializada nesse assunto. Sabemos que passamos aí por esse momento de dificuldade econômica, de dificuldade social, tivemos um empobrecimento grande da população e um aumento expressivo como já foi muito bem colocado pelo deputado um aumento expressivo do uso de substâncias psicoativas, tanto álcool quanto a droga e a CEPREDEC, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela está disponível para atuar e ajudar a mitigar essa situação. Ontem tivemos o prazer de estar com a Secretaria do município e conhecer o belo trabalho que eles vêm desenvolvendo, nos colocamos em apoio a essas ações, da mesma forma que viemos fazendo visitas às comunidades terapêuticas que nos convidam, obviamente, para conhecer o seu trabalho e fazer aquilo que é o papel do Estado. Nós oferecemos o nosso apoio para que eles possam se fortalecer no sentido técnico, porque nós temos aqui, a Secretaria tem uma equipe técnica que pode oferecer capacitação e orientações para que elas possam trabalhar de uma maneira maior, com qualificação melhor. oferecemos orientação quanto em relação à RDC 29, para que elas possam estar aptas a participar de convênios, de seleções públicas, para que elas possam atuar dentro da lei, que é o que a gente, de fato, precisa. Ter instituições que estejam habilitadas e que sejam capazes de atender a todos os pré-requisitos. Isso significa qualidade, elevação do serviço prestado. Nós acreditamos aqui que a política pública ela deve servir a todos, então o CAPS é muito importante, certamente, é um desenho que a gente vê que funciona, o ambulatório ele é importante, o hospital psiquiátrico tem a sua importância e a comunidade terapêutica ela deve estar inserida nessa rede de cuidados, porque ela sim, ela é importante e o sujeito é quem deve escolher qual é o mecanismo que funciona melhor para ele, se ele fica melhor no CAPS, se ele fica melhor na comunidade terapêutica, enfim, se é uma escolha do sujeito, o Estado ele deve estar aberto e capaz de fortalecer essas instituições para que elas possam prestar um bom trabalho. No mais, a gente vem, a Secretaria ela vem atuando nesses destes de prevenção, estou, aproveito aí a presença dos municípios para nos colocar também à disposição caso queiram fazer abertura dos seus conselhos de políticas públicas sobre drogas, caso queiram abrir aí também instâncias de políticas públicas sobre drogas porque isso é extremamente importante para o fortalecimento desta política pública. É muito importante entender que a política sobre drogas ela é uma política setorial que tem as suas regras, que tem a sua lei e portanto merece um olhar especial de todas as esferas do governo. Ela é tão importante quanto a política de assistência, quanto a política de saúde, quanto a política de educação e é muito nova ainda e um desconhecimento do público em geral e é o nosso papel enquanto Estado é fazer a divulgação da importância desse trabalho e do quão relevante é para a população o serviço que nós podemos prestar. Nós estamos aqui à disposição para responder dúvidas e perguntas. Bom dia. Bom dia, Anne. Obrigado pela explanação. nós temos aqui várias pessoas já conectando a nossa audiência. Eu quero, inclusive, dar agora a fala para o Daniel, que é o representante da Secretaria de Estado e Saúde. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite, meu chará. E a palavra está contigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Daniel. Deputado, que a gente já sabe e tem acompanhado esse tema das políticas de álcool e drogas há bastante tempo. A gente agradece a oportunidade de poder falar rapidamente, apenas poder dizer que, na verdade, o que a gente tem pensado para esse tema de álcool e drogas, acho que os colegas falaram de um ponto de vista do desenvolvimento social e a gente aqui na saúde, compreendendo que se trata de fato de uma política intersetorial, a gente sabe que tem um papel importante. como foi dito já, quer dizer, os municípios têm essa prerrogativa de estar na linha de frente. Isso não coloca o Estado, nós aqui da Secretaria de Saúde. Eu sou Daniel Elia, estou na Coordenação de Atenção para o Ciclo Social, que fica dentro da Superintendência de Atenção para o Ciclo Social, a Karen Atie, que foi citada no início e ela está de férias, por isso que ela não está aqui, sou eu representando essa superintendência. A gente tem um papel também necessário significativo em relação à política de álcool e drogas e eu entendo até que é bastante central. Então, o que eu acho que a gente, considerando aí a pergunta inicial de que a gente precisa olhar, o que é que está com a necessidade de avanço nessa política, a gente entende aqui que a rede de atenção psicosocial, especialmente os CAPSAD, eles têm uma necessidade no Estado do Rio de Janeiro de avançar, de avançar em sua cobertura. O que significa isso? Nós temos uma importante rede de atenção psicosocial no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem feito a partir do cofinanciamento em saúde mental, que é inédito, o Estado do Rio de Janeiro começou a fazer em 2019 um cofinanciamento que repassou 30 milhões em 2019, depois 45 milhões em 2020 para os municípios que agora foi aprovado semana passada e foi publicado em diário oficial e a gente também vai fazer mais um ano de cofinanciamento. Mas a partir do cofinanciamento a gente tem feito uma série e a gente tem resgatado com os municípios e com os serviços do Estado informações de planejamento que eu acho que são muito importantes. E a partir disso a gente tem, por exemplo, dados do tipo existem 200 mil pessoas hoje que são cadastradas na rede de atenção social nos CAPES do Estado do Rio de Janeiro. Dessa quantidade que a gente está falando, mais de 15 mil estão nos CAPES AD que são um tipo de serviço que está apenas em cidades com população acima de 70 mil pessoas. A maior parte dos municípios do Rio não atende a demanda de álcool e drogas a partir de CAPES AD, mas de CAPES do tipo 1. Então, você vai ter um número maior ainda de usuários que são, que são, que têm esse tipo de problema, quer dizer, necessidades relativas ao uso de álcool e drogas. Então, a gente tem uma rede que é uma rede robusta, mas a gente precisa avançar, porque a gente sabe que a demanda é grande e o problema é grande. Então, uma das coisas que eu acho que a gente considera importante aí do apoio, inclusive, da Alerj e nos municípios é o suporte para ampliação dessa rede, em especial as unidades de acolhimento, que são serviços residenciais com períodos maiores de permanência e que tem uma necessidade muitas vezes dessa população que é permanecer por um tempo maior em determinado lugar. As unidades de acolhimento no Rio, nós só temos seis. Então, um número muito pequeno e que cumpre um papel muito importante a gente entende na política de atenção às pessoas com problemas referentes ao uso de álcool e outras drogas. Uma das dificuldades que nós temos em relação a isso é uma dificuldade institucional, vamos dizer assim. O Ministério da Saúde por motivos orçamentários tem tido dificuldade na ampliação da rede de atenção psicossocial. Isso dificulta que os municípios consigam implantar novos serviços e fica muito onerado apenas para os municípios. Então, nós do Estado com o cofinanciamento nós temos a expectativa sim de apoiar esse avanço o financiamento que é também uma conquista que tem muito a ver com o ALERJ, foram duas leis que foram criadas em 2018, uma que obriga o Estado a fazer parte do cofinanciamento e outra que diz que é o fundo de combate à pobreza que deve ser a fonte de recursos, elas deram lastro para isso. Então, de um modo geral, doutor Daniel, eu entendo que, e os demais colegas aí, que nós temos uma missão que ela tem um caminho, que é esse que é o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, os serviços, os CAPSAD. o senhor falou no início que os CAPSAD durante a pandemia alguns deles ficaram orientados, a gente fez uma orientação para que os serviços de saúde mental não fechassem completamente. Havia, evidentemente, uma necessidade de redução das possibilidades terapêuticas, atividades em grupo não eram possíveis, atividades em espaços fechados ficavam mais difíceis e tal, mas as situações de crise não se interromperam. Então, os serviços de saúde mental se mantiveram em funcionamento, a maior parte deles com bastante oferta de cuidado, independentemente, inclusive, no momento, inclusive, anterior a que os funcionários de saúde tivessem vacinados e eu acho que vale até fazer aqui uma, aproveitando que eu já vi que tem colegas dos municípios aqui, fazer um agradecimento aos municípios por terem conseguido e aos trabalhadores manter esses serviços em funcionamento atendendo uma parcela bastante significativa da população, principalmente dos usuários mais graves que a gente sabe que são os CAPSAD do Estado que têm dado um suporte fundamental. Então, a gente segue aqui, acho que já estaporei os cinco minutos, a gente segue totalmente à disposição, essa política é fundamental trabalhar em conjunto para isso. Está bom? Agradeço essa possibilidade e estou aqui na escuta atento para o que eu puder contribuir. Nós que agradecemos, Daniel, e a Secretaria também de saúde do nosso Estado. Hoje, unidos, somos mais fortes para resolver essa causa tão necessitada que precisa dessa atenção e também de um avanço e de bastante cuidado. Obrigado pela sua explanação, obrigado pelas informações que você coloca na audiência de hoje e também eu quero, antes de abrir a fala para a doutora Madalena Junqueira Aris, ela que é promotora de justiça da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de saúde da capital. Quero aqui registrar e também agradecer a presença da doutora Márcia Lustosa, promotora de justiça também que se faz presente na nossa audiência de hoje. E eu aproveito a oportunidade e abro a fala para a doutora Madalena. Muito obrigado por acertar o nosso convite. Bom dia e a palavra está com a senhora. Bom dia, deputado Daniel. É uma satisfação enorme como integrante do Ministério Público estar nessa audiência pública. Eu felicito a todos pela presença. Queria pedir se houver a possibilidade a colega Márcia Lustosa que também representa o MP se ela puder falar, dar um breve relato, enfim. Gostaria, como instituição como promotoria que tem como numa das suas atribuições a fiscalização do serviço de saúde mental, cabe, a minha promotoria especificamente, a fiscalização justamente do funcionamento da rede de atenção psicossocial no município do Rio de Janeiro. Em relação aos outros municípios, os outros, são outros promotores que têm essa atribuição, então por isso é importante que a colega Márcia, que tem uma visão geral também em relação ao interior, ela faça alguma colocação. Mas aqui no município durante a pandemia a gente buscou de uma maneira remota, obviamente, fazer essa fiscalização constante dos serviços, mas a gente sabe que é uma rede que, embora tenha crescido, seja uma das maiores redes comparativamente no Brasil, ela é uma rede grande, mas ela tem problemas também e aí é importante fazer esse reforço, fiquei feliz de ouvir aqui, de todos os atores que se manifestaram aqui agora, que essa intersetorialidade na área da drogadição ela é imprescindível, ela é essencial e o papel da saúde é muito importante, não dá para assistência social ter um trabalho descolado do atendimento da pasta da saúde, então esse diálogo ele é importante, inclusive na elaboração de notas técnicas, de normativas locais, é importante que haja sempre esse consenso e esse diálogo, mas reforçando aqui a palavra do representante da SES e também imagino que o doutor Hugo Fagundes pelo município também vai falar, aqui no município do Rio o que a gente verifica é a necessidade de um aumento da cobertura dos CAPS, AD, e das unidades de acolhimento, então isso é realmente assim, seria importante um esforço por parte do estado e do município de concentrar recursos que sabemos que já são escassos e muitas vezes assim, não priorizados para esse tipo de atendimento, porque afinal de contas é o atendimento em saúde, né, a gente sabe que as comunidades terapêuticas elas têm um papel, elas têm um papel de acolhimento, mas a política nacional de saúde mental hoje vigente, ela fomenta a utilização dos CAPS e das unidades de acolhimento que são justamente as unidades próprias para fazer o acolhimento à crise, né, e atuar de uma maneira rápida, oportuna, né, no momento em que há uma agudização do quadro e que realmente os pacientes precisam daquele primeiro atendimento. Então, seria muito importante contar, inclusive, deputado, com realmente a força, né, da Assembleia Legislativa para incremento justamente desses equipamentos da rede de atenção psicossocial. E eu fico também à disposição porque eu vi que houve levantamento de dados pela Secretaria de Administração, desculpa, de Assistência Social do município com relação à estatística, o Ministério Público gostaria de ter, se for possível, né, acesso a esses dados porque isso são dados de planejamento, são dados que são coletados, né, pelos órgãos e seria importante também haver uma troca dessas informações conosco. Então, coloco-me à disposição aí para dar seguimento em outras discussões e peço a palavra, se for possível, também para a colega Márcia Lustosa, presente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Madalena, e aproveito a oportunidade para também passar a palavra à doutora Márcia Lustosa, que é promotora de Justiça também para embrientar a nossa audiência no dia de hoje. Doutora Márcia, bom dia, obrigado pelo convite e a palavra está para a senhora. Bom dia, obrigado a todos, eu agradeço muito o convite, agradeço na pessoa do deputado Daniel e gostaria só de acrescentar algumas palavras ao que a minha colega Madalena já disse. A gente realmente, nessa época de pandemia, principalmente, a gente tem visto algum desmonte dos pontos de atenção da rede, especialmente no interior, a gente tem muitos CAPs que não estão funcionando plenamente e a gente sabe que as atividades que são desenvolvidas nos CAPs diariamente, elas são fundamentais para que se possa ter um projeto terapêutico desenvolvido a contento para cada um dos usuários dos CAPs. Isso não vem acontecendo e isso está causando um prejuízo imenso, a gente nem precisa dizer, então a gente precisa que isso seja retomado paulatinamente, que haja um esforço das gestões para que os CAPs voltem a funcionar como devem. No que se refere às unidades de acolhimento, eu gostaria também de fazer um destaque para isso, a gente tem pouquíssimas unidades de acolhimento pelo interior do Estado, a gente tem o caso de Silva Jardim onde há uma que foi implantada em consórcio por alguns municípios, mas é um dos poucos casos e aí infelizmente como a gente não tem muito essa prioridade pela gestão, a gente acaba tendo realmente a presença de muitas comunidades terapêuticas que de certa por vezes não tem a estrutura necessária para desenvolver a atividade, então é muito importante que esse ponto de atenção da rede que é a unidade de acolhimento que ela seja implantada nas CAPs dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, isso vai fazer uma enorme diferença, então eu queria ressaltar a importância disso e é isso, obrigada, agradeço pelo convite, e a oportunidade, obrigada. Nós que agradecemos doutora Márcia pelas palavras, pela explanação, a senhora Laura, ela pediu a parte, a palavra, um segundinho, bom, só para complementar, primeiro eu fiquei muito feliz em conhecer a doutora Madalena, porque eu acho que eu conheço todos os meus MPs, a doutora Madalena eu não conhecia ainda, mas estou absolutamente à disposição, acho que a gente pode trabalhar junto, eu tenho trabalhado com vários setores do Ministério Público, na área da criança e adolescente, na área da aula coletiva, da curatela, com a questão dos idosos, e claro, seria muito bom conversar um pouco com a doutora Madalena, estou à disposição para os dados, a gente tem o censo de pop rua, e queria reforçar a questão da ampliação dos CAPSADs e das residências terapêuticas, doutor Hugo vai falar, mas na verdade, hoje, nas residências terapêuticas da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 27 vagas, e eu sei que é muito pouco, tanto que esse programa, deputado Daniel, ao que nós estamos montando, tentando montar com a LERJ, a gente inclui essa interseptorialidade com profissionais da saúde, profissionais da assistência juntos nesse enfrentamento. Então, acho que é muito importante agora a gente ouvir, doutor Hugo, que talvez seja um dos maiores, das maiores expertise do que diz respeito a álcool e drogas na cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista da saúde. Agradeço a interação e pode ter certeza que fica aí o convite da doutora Madalena, da senhora Laura, para poder potencializar o município do Rio de Janeiro e também fazer com que o sucesso do trabalho de ambas as partes venham trazer um grande avanço no nosso estado e também no nosso município. Obrigado pela participação. doutora Madalena e também a nossa amiga secretária, dona Laura Carneiro. Quero aqui também registrar e agradecer a presença da senhora Dijane Macego, diretora técnica do Centro de Atenção Piscos... 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 Olha... Piscos... 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 Ai, gente... Piscos social... Piscos social de álcool e droga de balfor roxo. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Com auxílios universitários, tudo dá certo. Quero aqui registrar a presença da senhora Dijane. Obrigado por acertar o nosso convite e também passar a palavra para também promotora de justiça, doutora Cláudia Martins Quaresma. Muito obrigado, doutora, por acertar o nosso convite e também a palavra está com a senhora para complementar na nossa audiência de hoje. Doutora Cláudia, me ouve. Enquanto ela vai... Agora, voltei. Estava no mudo. Está bom, então. Muito bom dia. Bom dia a todos. Sou do Ministério Público também, ao lado das colegas doutora Márcia Lustosa e doutora Madalena Ayres. Estou representando aqui o Centro de Apoio das Procuradorias de Justiça. Enquanto as colegas Márcia e Madalena atuam no primeiro grau de jurisdição, os procuradores de justiça atuam perante os tribunais. Então, elas estão muito mais autorizadas a falar dessa temática, por estarem no fronte do trabalho e eu venho ratificar todas as falas delas e ressaltar a relevância desse debate de um tema tão importante, de grande relevância, que é a questão da dependência química e do uso abusivo de álcool e drogas. e sem esse debate, esse diálogo interinstitucional fica difícil e inviabiliza a atuação do Ministério Público nessa área. para a atuação devido do Ministério Público é importantíssimo também, além do debate interinstitucional, dessa rede pública de atendimento especializada tão bem ressaltada pelas colegas Márcia e a Madalena. Então, como Ministério Público e como Procuradora de Justiça, venho ratificar as palavras delas e coloco-me à disposição nesse debate e nesse diálogo interinstitucional tão importante. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Deixa ela só controlar, que o áudio que saiu aqui. Obrigado pelas palavras e obrigado também pela explanação e o comprometimento que nós temos com essa causa tão importante e nobre no nosso Estado. Faço a palavra também para o nosso subsecretário Estadual de Prevenção e Dependência Química, o senhor Marcos Moura. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com o senhor. Senhor secretário. Enquanto ele conecta para fazer uso da palavra, quero passar para o doutor Hugo Fagundes, que é o representante da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. O Bruno já voltou, ele tinha dado ali, teve um probleminha no áudio, no vídeo, agora a gente vai estar ali a posta, sim. Ah, então tá bom. Então, só segura um pouquinho, doutor Hugo, senhor secretário, bom dia, obrigado por aceitar o convite da nossa audiência. Obrigada. Acho que ele tá no mudo. Secretário, me ouve? Acho que ele tá com problema no áudio. Olá, deputado, bom dia, desculpa, desculpa a todos, eu tive um probleminha aqui, tive que sair correndo, mas já retornei. Isso, só, isso. Bom dia, obrigado por aceitar o convite, secretário. Bom dia, deputado, eu quero agradecer a todos essa primeira audiência nossa, que espero que seja de mais, agradecer também a todos os participantes aí, e colocando a secretaria à disposição, a Anne bem já disse, a gente nesse início, esses 90 dias que completamos agora, já estivemos visitando algumas comunidades terapêuticas, atendendo ao pedido delas, e vendo, separando algumas demandas, que no momento oportuno, a gente vai estar sentando e conversando com o senhor, quero agradecer a essa casa também, que muito tem ajudado a gente, na pessoa do senhor, e na pessoa também do nosso secretário estadual, Matheus Quintal, e a gente se coloca à disposição como meta para os primeiros 90 dias, a gente tem a ativação do nosso conselho, nós temos também aí algumas coisas que está tramitando, acredito que nos próximos, nos próximos 5 a 10 dias, a gente tem novidade para todo o Estado, agradeço a parceria que tem sido estreitada com o município, na equipe da secretária Laura Carneiro, que em breve também a gente estará se conhecendo, tivemos ontem com a Érica, agradecer o pastor Aldemir, que está aí presente também, da Federação do Desafio Jovem e Benézio, estamos à disposição, colocando a secretaria à disposição de todos, deputado. Obrigado, secretário, e com certeza, a sua matuária de força para o desenvolvimento dessa pasta tão importante do nosso Estado, é muito relevante a participação e a atenção que o senhor tenha se dado, não só ao Estado, como também o suporte aos municípios, será de grande relevância, que pode contar sempre com a comissão permanente aqui da Casa, para que possamos potencializar o trabalho, a prevenção de dependência química no Estado do Rio de Janeiro. Quero também agora aproveitar a oportunidade de passar a palavra para o doutor Hugo Fagundes, ele é o representante da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Doutor, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, deputado Daniel, bom dia a todos os participantes, colegas da saúde, a secretária Laura Carneiro, as nossas promotoras Madalena, Cláudia e Márcia. Acho que, primeiro, eu queria ressaltar o mérito dessa conversa e o ponto que acho que, de alguma maneira, nos unifica, que é a percepção de que a política de cuidado para álcool e drogas é necessariamente uma política intersetorial, que, na verdade, é necessário uma coalizão de forças e um esforço concentrado para lidar com uma situação tão difícil e, particularmente, mais difícil nesse período das pandemias. Eu queria falar um breve relato dizendo que o Rio de Janeiro tem uma rede robusta. Lidou, nesse período da pandemia, num esforço muito grande de sustentar os serviços. A gente tem 13 CAPES 3 na cidade. A gente brinca que é aquele slogan de um canal de televisão que diz que nunca desliga. Os nossos CAPES 3 nunca desligam. Funcionam 24 horas e estão permanentemente ativos e disponíveis para acolher seus usuários. Todos eles, inclusive, mesmo os CAPES, que não são exclusivos para álcool e drogas, atendem pessoas com problemas decorrentes de álcool e drogas. Mas a gente, num período da pandemia, a gente viveu um processo no qual o Sistema Único de Saúde foi exitoso na resposta em relação aos quadros de síndrome respiratória aguda, grave principalmente, salvou muitas vidas, está fazendo um esforço muito grande no trabalho louvável de vacinação da população. Temos um caminho no qual nós avançamos, mas todo esse esforço, de certa maneira, desorganizou também a rede. Eu queria dizer que, no ano de 2020, a gente encontrou uma redução da busca de serviços que não sejam relacionados à COVID e isso acabou agravando uma série de situações. Hoje, temos um quadro de um aumento de 10% no movimento das emergências do Rio de Janeiro, as emergências de saúde mental, elas sofreram o impacto disso. Estou de pleno acordo que é necessário ampliar, e acho que o Daniel, da Secretaria de Estado, pontuou isso, a promotora Madalena também. Temos que investir no aumento das unidades de acolhimento e também ter uma estrutura de catas voltadas para álcool e drogas mais robusta, parceira do cuidado. Veja, no Rio, a secretária Laura Carneiro teve a sensibilidade, primeiro de fazer o Conselho Municipal de Drogas funcionar de fato. E há um investimento importante na articulação das políticas da assistência social e da saúde. Vejam, está sendo importante o trabalho articulado com a Secretaria de Proteção Especial, está sendo importante o trabalho de qualificação dos agentes de trabalho na abordagem à rua, aos educadores sociais, e nós conseguimos trabalhar com o prefeito Eduardo Paes a sensibilidade de montar equipes multiprofissionais de saúde mental para cobrir um certo gap. Nós temos hoje um compromisso, e acho que é um compromisso de todos, de fortalecer a rede, de fortalecer a integração entre as várias políticas públicas, de fortalecer um sistema de informação, de fortalecer os serviços existentes, mas de ampliar a cobertura e cobrir os gaps existentes. Acho que esses pontos são os pontos que eu queria destacar e queria dizer também que o trabalho na rua, o trabalho de qualificação de agentes, promotores de saúde, de redutores de danos é de fundamental importância. Nós tivemos, sim, o aumento de consumo de álcool e drogas durante esse período e temos que agora criar formas possíveis de que a sociedade carioca e fluminense consiga articular respostas mais eficientes para enfrentar esse desafio. Um abraço a todos e parabéns pela iniciativa, deputado. Doutor, eu que agradeço pela explanação, pela preocupação e pelo empenho diante desta bandeira, dessa causa tão nobre. Eu agradeço até porque quando a comissão de prevenção sempre se posiciona para trazer as participações, as interações, as audiências públicas, o senhor sempre se mostra presente na preocupação de unificar tanto o Estado quanto o município para que venhamos potencializar cada vez mais o trabalho e também essa bandeira e esse tema que é pouco debatido, mas através desta comissão estaremos sim reunindo pessoas técnicas pautadas com informações, com estatísticas e assim venhamos trazer através destas pautas e audiências para o Poder Executivo um novo olhar, um caminhar para que possamos ampliar esse trabalho na classificação dos profissionais e também na estrutura, por mais que o Estado geograficamente falando diante de outros Estados do Rio de Janeiro é pequeno, mas ele tem a sua demanda e a sua demanda é muito grande e aqui nós estamos para potencializar esse trabalho. a nossa amiga Laura Carneiro gostaria de falar, levantou a mão aqui sinalizando, aproveitando que é do município do Rio de Janeiro. Não, só para, claro, sempre para avisar o doutor Hugo e ele qualificou as nossas falas, mas queria pedir desculpas, agora tenho uma reunião com a Caixa Econômica Federal, na verdade, estou quatro minutos atrasado, mas não podia deixar de ouvir o doutor Hugo agradecer, mas a Érica e a Kézia que me representam continuarão na reunião. Desculpa, deputado, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os participantes, estou absolutamente à disposição. Ok, nós te agradecemos e à Comissão de Prevenção de Saúde e Drogas Dependentes Químicos aqui da LES, faremos uma visita na nossa secretaria para que possamos alinhar os trabalhos e assim fazer com que venhamos potencializar essa bandeira tão importante no nosso estado e também no município. Obrigado. Obrigado. Quero passar a palavra, eu já vou chamar já já a Bruna Rodrigues para fazer o uso da palavra, eu tenho aqui o pastor Ademir Gomes Paiva, ele que é o presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Cristãs e do Desafio Jovem Ebenezer. Pastor Ademir, obrigado por aceitar o nosso convite, bom dia, a palavra está com o senhor. Obrigado. Abri o microfone, o microfone está desligado, está no mudo, isso, agora abriu. Bom dia a todos, querendo agradecer o convite pelo deputado Daniel, quero cumprimentar as mais autoridades presentes nessa audiência pública, os convidados que foram, já falaram, as promotoras também, todos estão presentes nessa audiência. O papel nosso, enquanto comunidade terapêutica, nós temos feito um trabalho como amortecedor desse sistema aí. O sistema, todos sabem que tem suas falhas, as suas dificuldades, mas a comunidade terapêutica, enfim, tem feito um trabalho com, digamos, com a sua estrutura que ela tem, voltado ao acolhimento e a prestar socorro às pessoas que nos procuram, às famílias principalmente, para acolher os seus, os seus entes queridos, né, que estão aí em busca de recuperação. então nós sempre estivemos abertos à mudança, à melhoria do nosso atendimento. Hoje, a FEDROACONTEC, hoje, que é uma federação nacional, só no Rio de Janeiro nós temos com 19 comunidades conosco federadas. Inclusive, agora, na quinta-feira, vamos ter uma reunião geral também com os gestores da ICT. e a nossa uma só é procurar melhorar o nosso atendimento, que temos dificuldade, todos, todos têm dificuldade hoje em todas as esferas, estadual, municipal, federal, todos os órgãos estão passando por as suas dificuldades e é gritante na área financeira, é uma área que os CAPs sofrem, a gente tem acompanhado os trabalhos dos CAPs, com certeza, junto, em parceria, todos temos dificuldade. Então, o que nós queremos para a nossa fala é deixar uma palavra de unidade. Eu acho que não tem ninguém melhor para cuidar da dependência química, tem que ter um grupo que se prepare, que melhore as suas atuações e faça um trabalho voltado a atender essa demanda que é crescente diária. Ela cresce todo dia. Já passou conosco, só a nível do Ebenezer, aqui no Rio de Janeiro, mais de 15 mil pessoas desde 1989 que a gente está aqui e no Brasil desde 1981. Então, a gente conhece, nós somos, digamos, eu sou psicólogo clínico, tenho formação como psicólogo, nós temos nossa equipe de trabalho, equipe técnica que são treinados para isso, mas ninguém ainda pode dizer que é expert nessa área, todos estamos crescendo porque toda hora aparece uma situação complexa para a gente cuidar. Agora, na pandemia, por exemplo, nós tivemos aí umas realidades que as famílias não conheciam também. Foi a questão do aumentativo aí do uso de álcool. Isso foi o quê? Um crescimento grande nessa pandemia, que ainda está em pandemia, de forma mais lenta, mas ainda está, e que as famílias ficaram totalmente desnorteada, principalmente com pessoas acima de 60 anos, que é outra demanda também que está se apresentando devido ao aumento da, digamos, cruzada de viver mais. Hoje, 60 anos, hoje, não é comparado a 10 anos atrás, nem a 15 anos atrás. Então, eu quero apenas deixar a federação à disposição das autoridades. Eu estou falando em nome de 19 comunidades conosco, fora o desafio de uma benéfica, que tem quatro comunidades aqui no Rio de Janeiro. O que nós queremos é isso, é que existe uma política pública que possa inserir as comunidades terapêuticas para que elas tenham mínimo para trabalhar. A gente só quer o mínimo, a gente com o mínimo já faz muita coisa. temos feito até a data de hoje. Inclusive, com o trabalho de qualificação profissional, há uma dificuldade na inserção ao mercado de trabalho. Eu estive conversando com algumas autoridades nesse sentido, que as empresas precisam ser trabalhadas pelo próprio Estado para que recebam esses acolhidos que passam seis a doze meses na terapia e vão para onde? Não tem família ou se tem família não pode voltar porque existem as comunidades que têm as dificuldades e todos que estão nessa reunião sabem disso. Eles não podem voltar para casa às vezes devido às situações que eles criaram. Então, tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas e nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, não querendo competir com ninguém longe de nós. Nós queremos estar somando mesmo com as nossas dificuldades, mas nós somos um exemplo de crescimento, nós fomos fiscalizados por quase dois anos pela CPDEC, quase dois anos através de uma parceria com a CNAD na época que era do Ministério da Justiça. E vinha aqui visitar a gente em horário não marcado, não agendado e nos ajudou bastante para o nosso crescimento. Então, o que a gente precisa disso? É de estar junto com o município, junto com o Estado para que nós possamos melhorar o nosso atendimento porque as comunitárias terapêutas hoje têm um trabalho de excelência com a sua pouca força que ela tem. É ela que está fazendo esse trabalho de hoje de amortecer essa demanda que é muito grande e crescente. Nós não temos espaço mais para colocar ninguém. Então, está muito complexo. Só espero que esse momento que eu acho um momento inédito a gente estar participando dessa audiência pública. para avisar o deputado Daniel Polício, o doutor Marcos Moura também, que tem sido aqui, visitando, é isso que tem que fazer, visitar as comunidades, é importante, conhecer e saber da sua filosofia do trabalho o que estão fazendo. Então, a gente só tem a agradecer a todos vocês. A Anne, por exemplo, ela acompanhou toda a fiscalização da Secretaria e eu sempre falo que você nos ajudou a vencer e é isso que a gente quer. Eu quero mais uma vez parabenizar, agradecer a oportunidade, estamos abertos para estarmos somando juntos para melhorar a vida daqueles que precisam. Esse é o nosso alvo. Independente de qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, pastor Aldemir, nós, no início do nosso mandato, no primeiro ano, quando nós tomamos conhecimento que estaremos como presidente dessa comissão, uma das comunidades serapéticas que nós visitamos, a primeira, foi a que o senhor preside, a que o senhor tem ressocializado essas pessoas que tem necessitado e lá eu estive presente acompanhando de perto todo o trabalho, fiscalizando, mostrando o comprometimento com esta casa que tem com essa bandeira e eu tenho certeza que muitas outras visitas nós estaremos fazendo para potencializar cada vez mais não só o trabalho do Desafio Jovem de Benezuela, mas também outros espaços, outras clínicas que possuem o nosso estado que o senhor também tem estado à frente e também assim apoiado junto ao nosso subsecretário. Obrigado. Estamos à disposição, obrigado. Nada, eu que agradeço. Deixa eu passar a palavra para a doutora Bruna Monte Cristo, ela é diretora médica do dispositivo do CAPS-AD, Centro de Atenção Pico Social de Alco e Drogas, marinheiro João Cândido, no município de São João de Meriti. Doutora Bruna, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, a palavra está com a... Obrigada, bom dia. Se tiver muito ruim para hoje, para escutar, vocês vão avisar que eu estou no aeroporto, mas estou tentando participar aqui um pouco. Ouço bem, eu quero poder exemplificar um pouco as falhas do Daniel Elia, das doutoras do MP, trazer como exemplo um pouco a ponta, que é de onde eu falo, estou na gestão, mas estou na ponta do CAPS, do CAPS-São João de Meriti, que é um município de mais ou menos 500 mil habitantes, onde tem apenas um CAPS-D, um CAPS-D que funciona ali mais ou menos recebendo 60, 70 pacientes por dia na convivência, então é um espaço onde os pacientes vão para às vezes tomar o café da manhã, tomar o banho, o almoço, ter os atendimentos multidisciplinares, ter as oficinas. Nós não fechamos na época da pandemia, ao contrário, a gente entendeu que era importante a porta ficar aberta, porque de fato até onde todos os usuários conseguem chegar, porque os usuários de droga não conseguem chegar na saúde, da atenção às vezes básica ou primária no hospital, porque enfim, tem um estigma ou preconceito, então eles não conseguem chegar e acessam muito esses outros serviços a partir da gente, então se a gente fecha as portas, eles ficam sem nenhum tipo de cuidado, então nós funcionamos a todo vapor, inclusive com o aumento do número de apolites, a gente está tendo de 10 primeiras vezes por semana, e aí eu queria, enfim, poder convidar, eu estou escutando muito o quanto vocês têm visitado as comunidades terapêuticas, então eu quero convidar vocês para visitar os CAPS, para poder ver como é o nosso trabalho, a gente funcionou mais ou menos com uma equipe às vezes de 10, 13 pessoas só, então tinha dia na semana que a gente tinha quatro pessoas trabalhando sem máscaras, tendo que ter máscaras em nosso bolso, para a gente poder conseguir fazer os atendimentos, sem água potável, é um município onde às vezes não tem nenhuma unidade de acolhimento, ou seja, o município de quase 500 mil é um município com a densidade demográfica mais alta, se eu não me engano, do Brasil mesmo em si, e não tem nenhum tipo de unidade de acolhimento, onde a assistência também é muito frágil, então não tem nenhum tipo de abrigo, nem infantil, nem adulto, onde não tem nenhum outro dispositivo, por exemplo, para os pacientes tomarem banho sem ser o CAPS adentro, com a assistência, não tem um dispositivo, não tem um centro pop que funciona mesmo, não tem um consório na rua com um dispositivo para poder fazer as articulações, então eu acho que esse cuidado com essa população é muito importante essa coisa que a gente tem feito, que é essa multidisciplinaridade, a intersetorialidade, mas é muito importante mesmo, eu acho, que a gente poder conseguir investir no aumento de CAPS, no aumento de unidade de acolhimento, porque a partir disso que a gente também consegue acessar outros dispositivos de saúde. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Bruna, e pode ter certeza, nós não furtaremos a esse convite, estaremos sim alinhando juntamente com a nossa assessoria para visitar o CAPS adentro de São João de Miritim e conhecer de perto as necessidades, se for o caso, conversar com o nosso prefeito, ver os caminhos que possamos potencializar o trabalho, eu sei que o município é muito grande diante de uma porta apenas que tem para atender, essa demanda acaba dando um gargalo e às vezes não trazendo aquela qualidade do atendimento e a efetividade necessária para o desenvolvimento e a ressolarização dessas pessoas que necessitam do apoio de vocês. Pode ter certeza que nós estaremos visitando sim São João de Miritim, Baixada Fluminense, onde tem esse cuidado muito grande com a população da Baixada e São João de Miritim nós estaremos visitando sim, vai ser um prazer para a nossa comissão, tá bom? Obrigado pelas palavras, pela explanação e por toda a experiência aí vivida na ponta com todas as pessoas que dependem aí do CAPS adentro e trazendo a sua experiência do dia a dia. Obrigado. Bom voo. Quero aqui aproveitar a oportunidade e abrir a oportunidade de fala para a senhora Sheila Buechac, ela é subsecretária de assistência social do município de Queimados. Senhora Sheila, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, a fala está com a senhora. Senhora Sheila, me ouve? Deputado Daniel, enquanto a senhora Sheila não ouve, eu gostaria de ter uma parte aqui pequena. Eu gostaria de falar aqui sobre a participação do pastor Aldemire e reforçar a todas as pessoas que nos ouvem que essa é a tônica do nosso trabalho. Ele falou ali do nosso projeto de parceria com a Senad, nós fazíamos ali a fiscalização da instituição com o objetivo de alavancar o trabalho. Entende? Então, essa é a tônica do trabalho, seguindo a direção que é apontada pela política sobre drogas que por si só ela não se executa. Ela é uma política em essência articuladora, ela precisa estar atrelada aos outros serviços para que ela aconteça de uma maneira exitosa. Eu agradeço o reconhecimento do pastor Aldemire em nome do trabalho dessa presença. a gente já conhece a importância da RAPS, a importância do SUS e reconhecemos também o papel e a importância significativa das comunidades terapêuticas nesse trabalho de apoio ao usuário de drogas e fortalecimento da rede. Obrigada pela parte, deputado. Bom dia. Eu agradeço, Ana, pela explanação. Senhora Sheila, muito bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, no final tudo dá certo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nada, é uma honra sempre. Só corrigindo, eu não sou subsecretária, eu sou chefe de gabinete e atuo junto com a diretoria de proteção social básica e especial aqui nessa interlocução, né? Esse fortalecimento da rede junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, no município de Queimados, não diferente de tudo que nós já ouvimos aí nessa audiência, nós também temos desafios, mas os desafios têm sido alcançados, galgados com a força-tarefa da intersetorialidade, principalmente da proteção social especial. Então, aqui, o prefeito Glauco Caz e a nossa secretária municipal, que é a Cristiane Lamarão, tem se desdobrado nessa rede de fortalecimento, se colocando aí no acolhimento junto a essa, a esse público, né? vulnerável e que demanda muito, é uma complexidade muito grande da sua atuação no município e um desafio para nós nesse período de pandemia foi manter a assistência e a saúde de mãos dadas junto com a defesa civil, com a ordem pública. Então, aqui, tem um diferencial muito grande no secretariado nessa parte do fortalecimento intersetorial, é como se, é uma frase de dito popular, mas é real na ponta, que juntos, de fato, nós somos mais fortes e conseguimos alcançar o impacto na vida desse a qual nós fomos chamados para atuar em prol deles na política pública, né? Então, o município de Queimados, ele tem esse olhar aí, como os demais de 91 municípios do estado do Rio de Janeiro e a gente parabeniza o senhor por sempre estar puxando essa audiência pública que é, que dá a voz, né? E que vai apontando para nós aquilo que a gente precisa aprimorar, o município de Queimados tem esse olhar aí diferenciado para tornar os desiguais igual, né? trabalhar pela igualdade, pela promoção do indivíduo, pelo empoderamento, pela reinserção social. Então, esse é o nosso objetivo aqui e a gente tem nesse período aí só de hoje dessa audiência a gente tem podido aqui, eu fiz já várias anotações, já foi três folhas de caderno aqui no sentido de ideias que vai surgindo para o território, né? Porque cada território tem o seu recorte diferenciado do único porém, cada território tem uma situação diferenciada e aí eu já consegui captar, pinçar várias possibilidades aqui para a nossa cidade de Queimados. Eu agradeço aí a participação e o convite, toda vez o senhor lembra da gente aqui e a gente se sente muito honrado com isso, tá? Eu que agradeço, Sara Sheila, pela palavra, pela explanação e também por acompanhar os passos aqui da nossa comissão e externa a nossa secretária o meu agradecimento em fazer parte desta audiência a cidade de Queimados e em breve estarei sim fazendo uma visita para que possamos potencializar cada vez mais a nossa amiga Cristiane, tá bom? Será uma honra, deputado. Obrigado. Quero passar aqui a palavra para o Alas Searas, ele, Arias, ele é presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas da cidade de São Gonçalo. Alas, meu amigo, muito bom dia, obrigado por aceitar o convite e o poder da fala está contigo. Bom dia, Daniel, bom dia a todos, agradeço a oportunidade, agradeço o convite de poder compor essa audiência e diante dessa temática da tônica da pandemia e de tudo isso, a gente vem acompanhando essa demanda, esse aumento da indiscriminada do uso abusivo, todas essas políticas elas precisam ser realmente mais afiadas, que haja mais articulação entre os equipamentos, as secretarias, eu hoje estou como presidente do Conselho, eu já atuo desde 2014 como conselheiro, hoje também componho o quadro da Secretaria de Política sobre Álcool e Drogas de São Gonçalo, então eu tenho hoje uma articulação junto à saúde, à saúde mental e outros equipamentos e a gente tem visto dificuldade de articulação entre eles mesmos, entre os próprios equipamentos da saúde, a falta de comunicação ela é muito grande, a gente não consegue dados estatísticas precisas de um município, mas a gente tem uma demanda que é muito grande e é crescente, tá? Eu conversando com algumas coordenadoras dos CAPS, a gente tem alguns números alarmantes, quando se fazia 10 acolhimentos ao mês, hoje está fazendo de 30 a 40 acolhimentos, ou seja, uma demanda de 300% a mais do povo, então são números alarmantes, a falta de articulação das próprias comunidades a chegarem às secretarias, eu venho acompanhando esse movimento aí do Rio de Janeiro, graças a Deus, desde o movimento aí da reformulação da legislação, onde houve essa criação do primeiro simpósio, eu pude participar em 2019, conheci a Anne, tive alguns interlocutores presentes, e a gente vem nessa caminhada, ela é muito difícil, então, o que nós realmente podemos fazer, o que nós realmente podemos acrescentar, criar mais articulações, porque projetos todo mundo tem, mas existem muitas dificuldades, muitas barreiras a ser convencidas, e a gente precisa fomentar um pouco mais, essa audiência ela é maravilhosa, para que pessoas que entendam a matemática possam estar discutindo, fomentando, trocando ideias, assim como nossa colega, ela falou, já escrevi três páginas, isso é maravilhoso, porque ela está fazendo captura de ideias e vai, a mente dela, ela vai abrir para outros horizontes, coisas que ela não fazia, a dificuldade é um município pequeno, não tem ajuda, não tem uma casa de acolhimento, São Gonçalo tem mais de 30 casas aptas a trabalho, vou te falar, tem duas, e não estão totalmente regulamentadas, e temos dificuldade de articulação mesmo com eles, e tem uma certa facilidade, porque eu estou desde 2014, eu já acompanho elas, eu tenho entrada, faço palestra, participo, eu sou atuante, então, eu tenho portas abertas, mas outras gestões não tiveram, e o que eu vejo, a grande deficiência, infelizmente, é a falta de comunicação entre os equipamentos, as secretarias, eles precisam conversar mais, eu tive com o pessoal da Dante, que são as doenças agudas e não transmissíveis, também, houve uma demanda muito grande devido à pandemia, o aumento de depressão e suicídios, devido ao uso abusivo de substâncias, então, tabagismo e autolismo são algo que apareceu no relatório deles, que eles precisam elaborar projetos, então, vieram até a gente, a gente já conversou, a gente já está articulando, a gente já está tentando desenvolver algum projeto, então, a falta de comunicação talvez seja o principal fator, e a gente precisa tacar a tapa, a gente precisa conversar mais, eu tenho até muitos números aqui, mas eu não vou me estender muito, porque a gente tem mais coisas a falar e a gente quer ouvir todo mundo, eu agradeço a minha breve oportunidade e a gente possa estar ajudando de alguma forma a sociedade no todo, ok? Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Alice, meu amigo, mandar um abraço para o nosso secretário, o Vandzo Dias, não sei se ele está aí conectado conosco, nosso secretário de Política Sobre Alco e Drogas da cidade de São Gonçalo, manda... Ele teve uma reunião a última hora e ele pediu desculpa e até falo também em nome da secretaria. Tá ok. e é só para lembrar a todos que o subsecretário é o Moura, do nosso Estado, ele está acompanhando a nossa audiência e estará vendo a melhor forma para que venhamos construir de uma forma harmônica caminhos para sanar e também desenvolver melhor, potencializando o trabalho das secretarias e das subsecretarias que os municípios possuem nesse tema tão importante do nosso Estado. Quero que abri a fala também para a Alessandra Andrade, coordenadora de saúde mental da cidade da Baixada Fluminense de Duque de Caxias. Alessandra, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está contigo. Bom dia, deputado, muito obrigada pelo convite, agradeço a todos estar com dentro da comissão da mesa. Eu falo aqui do município do Duque de Caxias que tem 929.459 mil habitantes. Eu coordeno hoje a saúde mental de Duque de Caxias. Nós aqui temos quatro CAPS. Estou representando aqui o prefeito Austin Reis, o deputado Rosenberg Reis e o secretário de saúde que me pediu que o representasse nessa reunião. Então, eu vou falar do CAPS-AD. Nós temos um CAPS-AD no município que a gente hoje tem cadastrado 570 pacientes e como bem agora o senhor Wallace falou, a questão da porta de entrada do acolhimento vem aumentado bastante. A cada mês a gente percebe que são de 40, 30 a 40 pessoas que chegam a nosso acolhimento. O nosso serviço não parou durante a pandemia. Nós fizemos algumas readaptações até mesmo por causa do distanciamento social e algumas oficinas, trabalhos em grupos, eles não acabaram totalmente, mas foram feitos de maneira que pegasse poucas pessoas que o atendimento não pudesse parar. As buscas ativas, tiveram muitos pacientes que acabaram até mesmo não vindo ao tratamento. Nós fizemos buscas ativas tanto por telefone como visitas domiciliares. e eu não falo só do município, só em questão de CAPS, nós também temos a saúde mental do município, acaba abrangendo o município todo, todos os quatro distritos que a gente acaba pegando ambulatório, tem a emergência psiquiátrica, caso de surto, que os pacientes vão para a emergência, ficam por um período e voltam para o tratamento. E a nossa demanda acabou aumentando também com essa questão da pandemia. E temos esses acolhimentos que a gente sempre faz nos próprios CAPS. E é por aí, o nosso serviço não parou, a gente continua batalhando, temos várias oficinas que a gente faz dentro dos próprios CAPS também que continuam sendo feitas, lógico, de maneira mais reduzida com pessoas e estamos começando a nos programar para voltar ao atendimento normal, de maneira também de deixar tantos pacientes quanto os familiares em segurança. Nós temos um grupo também que é muito legal que são para familiares, mesmo de familiares que os pacientes não sejam cadastrados, não sejam atendidos no nosso município, no nosso serviço, mas que a gente consegue dar um suporte para essa família que, de alguma maneira, o paciente, o usuário, não quer ser tratado, de maneira que a gente possa estar orientando, acolhendo e ajudando. E é isso, o nosso serviço está funcionando. Quero agradecer mais uma vez a todos pela participação, pelo convite, estou à disposição caso vocês precisem, todos os colegas aqui presentes do município. tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos, Alessandra, pelas suas palavras, pela participação, transmite o meu abraço, o agradecimento ao nosso prefeito Austin Reis por conceder a parte do município do Duque de Caxias nessa audiência pública e também potencializar o trabalho voltado nos CAPs através da sua pessoa e também de toda a sua equipe na cidade de Duque de Caxias. Quero passar a palavra para o Sr. Wesley Paulo Peixoto, ele é coordenador da abordagem social da cidade de Belfort Roche. Sr. Wesley, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite a essa audiência pública. Sr. Wesley, me ouve? Obrigada. Vou fazer uma varredura aqui. Sr. Wesley. Enquanto o Sr. Wesley vai vendo a questão da conectividade aqui na nossa audiência, algum membro, algum convidado presente gostaria de fazer o uso da palavra? O Sr. Sra. Kézia, eu gostaria de fazer o uso da palavra. a Denise que eu mencionei está aqui conectada conosco, gostaria de fazer o uso da palavra. Bom, deixa eu ver aqui quem é que está conectado aqui e está para fazer o uso da palavra. a Dejane Macedo. Wesley, não está abrindo o som, colocou aqui no nosso chat, não está conseguindo abrir o som. Está com dificuldade aqui de abrir o som. nem o vídeo. O anfitrião não autoriza. Autoriza aí para mim, por favor. Mas você já está participando aqui? Já era para estar tendo acesso ao vídeo e também ao anfitrião que autoriza. A equipe aqui, a assessoria está acompanhando, aproveitando a oportunidade enquanto a gente estabelece aqui um momento de fala com o senhor Wesley. Quero agradecer à TV Alerj, que faz a transmissão e a cobertura dessa audiência pública. Lembrando que a Comissão de Prevenção a Dependentes Químicos em geral aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem como intuito e o compromisso de ouvir não só o Estado, mas também os municípios, os coordenadores, diretores, doutores de CAPES, AD, a todos, as clínicas terapêuticas. A nossa intenção é fazer com que essa bandeira que nós temos defendido, que nós temos explanado, por mais que a gente venha de uma situação de pandemia muito difícil, a gente sabe a gravidade da situação, da questão, a deficiência que muitos espaços assim têm, tanto de pessoas, de material humano, como também do material físico, que é necessário. Também não adianta você ter o profissional lá na ponta se o profissional não tem a condição devida para desenvolver o trabalho com excelência. Então, o nosso intuito não é apontar o problema, o problema ele exige, ele já existe, nós precisamos apontar a solução e o nosso mandato e a comissão tem o intuito de fazer isso, de potencializar esse trabalho, não só na capital, como também em todo o espaço das cidades do nosso Estado. Então, conta com o nosso apoio, conta com a nossa participação, estaremos fazendo outras audiências com outros temas, estou visitando alguns municípios para entender, conhecer melhor a estrutura, o que a secretaria tem feito em si e também solicitando aos prefeitos para potencializar esse trabalho, pois eu tenho certeza a ressocialização na vida de uma pessoa não tem preço, isso não tem preço e quando um profissional se empenha a fazer esse trabalho, pode ter certeza que a sociedade num todo ela ganha com esse esforço profissional, técnico e também de amparo que os municípios e o Estado assim colocam diante da sociedade. Eu acho que deu certo agora? Deu. Deu certo, senhor Wesley? Deu sim. Bom dia para todos que estão presentes. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sim, sim. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Assento Social da Minha e da Mulher. A gente está articulando essa criação do programa da Abordagem Social aqui no município. É um programa novo aqui no nosso município, o Serviço Novo. E só aqui também, a nossa colega colocou três folhas, já anotei mais sete folhas, porque eu achei muito interessante esse debate, essa questão da prevenção do uso a drogas. E estamos cada vez mais aqui conversando, fazendo essa articulação, essa parceria também com estreias, com o Centro Clop, aqui do município. Creio que essa comissão vai contribuir muito. Assim que nós tivermos alguma dúvida, qualquer coisa, nós vamos entrar em contato com a ANE. Gostaríamos de agradecer esse convite. Então, fazendo essa articulação, porque quando fizermos essa abordagem social, esse diagnóstico socio-territorial, quando formos até os indivíduos, as pessoas que estão em situação de rua, vamos encontrar muitos dependentes químicos que nós vamos ter que fazer contato com o consultório na rua. Estivemos semana passada conversando e estamos montando a nossa equipe. Gostaria de agradecer o convite, ouvir a todos. E eu sei que é de muito aprendizado essa reunião. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Nós que agradecemos o Wesley, agradeço ao nosso prefeito Vaguinho pela representatividade nessa audiência pública através da sua pessoa e nessa bandeira tão importante no nosso Estado. algum convidado gostaria de fazer o uso da palavra antes de encerrarmos a audiência de hoje? Gostaria de fazer um olhando rapidinho. Pode fazer, Luas. Quer dizer, o nosso serviço já existia, a gente está fazendo um reordenamento da equipe, tá? Só isso aí, você adianta mesmo que eu queria fazer que eu esqueci de falar com vocês. Obrigado. Ok. Tem aqui a participação do subsecretário, é o senhor Moura, Marcos Moura. O microfone está fechado. Isso, Abril. Bom dia. Bom dia a todos novamente. Quero só parabenizar ao senhor deputado e pedir desculpa da minha ausência. Eu tive que sair da sala por alguns minutos para resolver um problema, então, quando o senhor chamou não estava presente. Quero pedir desculpa a todos. E quero só lembrar que a gente acompanhou, nós fizemos algumas anotações de algumas demandas. Fiquei muito feliz quando assumi a pasta e soube que teria o senhor como nosso apoiador. Então, assim, tenho algumas demandas também que dentro, em breve, como falei, a gente vai estar tratando. Temos visitado os municípios com o intuito também de estreitar esse relacionamento e o nosso objetivo maior desde quando assumimos aqui é, então, fazer uma ampliação, ampliar ao máximo o atendimento, tentar colocar uma rede bem expansiva, visitando as comunidades, os municípios para unir o útil ao agradável. Tentar unir aí como o pastor bem colocou e os demais representantes da CET sabem a necessidade de estarem adequados para poder fazer o bom uso, então, da máquina que a gente se coloca à disposição. Eu só tenho a parabenizar, só tenho a agradecer a participação de todos os presentes e dizer que dentro, em breve, a gente está chegando aos seus municípios, já estivemos com Cordeiro, Petrópolis, Friburgo, tivemos também Volta Redonda e, olha assim, todas essas visitas, deputado, a gente saiu de lá com o conselho, digamos, tudo caminhado para ser constituído, os prefeitos têm sido muito solícitos, os prefeitos se colocando muito à disposição, a Anne tem nos acompanhado, também o Zé, e já, já chegaremos nos demais municípios, assim que você nos convidar, aqueles também que não têm nos convidados, mas a gente está rodando o estado, a demanda é grande, são 92 municípios, a gente se coloca, mais uma vez, eu digo, a gente se coloca à disposição porque, como missão, a gente tem a expandir, ofertar a maior quantidade, dar a maior quantidade de possibilidade possível para que o dependente químico ele possa ser tratado, independente de qualquer que seja a situação dele, a nossa obrigação aqui como subsecretaria é colocar a rede à disposição dele para que ele faça a escolha de onde ele bem quiser se tratar. Mais uma vez, parabenizo, fico muito feliz porque sei do trabalho que o senhor desenvolve, independente de mandato, esse trabalho que o senhor já desenvolve de ressocialização e trabalho com recuperação de dependentes químicos, alcoólicos, até mesmo moradores de rua. Muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez a todos e nos colocamos mais do que nunca à disposição, fazemos aqui da nossa subsecretaria uma extensão do gabinete de todos os senhores. Agradeço muito de coração a participação. Nós que agradecemos, secretário, nós que já conversamos, o senhor já esteve aqui no nosso gabinete, para mostrar qual foi o cronograma traçado nesses primeiros dias da sua gestão à frente da subsecretaria e, de pronto, já me coloquei à disposição e também tudo, a secretaria tem feito parte das nossas atividades aqui da Assembleia Legislativa, mostrando que nós estamos vivendo um novo tempo, nunca é tarde quando se tem disposição para que possamos avançar. e eu agradeço o comprometimento que tem tido com os municípios e também com a comissão e com todos os envolvidos nessa bandeira tão importante do nosso Estado. A Dejane Macedo, ela pediu a palavra, ela consegue me ouvir? Antes da gente fazer o encerramento da nossa audiência de hoje, alguma outra pessoa convidada que se encontra conosco hoje gostaria de fazer o uso da palavra para encerrarmos assim a audiência? Bom, quero fazer... Já não entrou. Vai falar? O áudio está fechado. Bom dia. Isso, Abril. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado por acertar o convite. Representa aqui também o município de Belfo Roxo, em nome do nosso prefeito Vaguinho e nosso secretário de saúde, Cristian Vieira. Tudo o que a gente ouviu aqui hoje foi bastante essencial e realmente muito construtivo. Agradeço mesmo essa parceria, esse encontro. Parabenizar mesmo, dizer que precisamos muito mais disso, porque alinhar a estrutura com a ponta faz toda a diferença para o trabalho de prevenção ao uso abusivo de drogas. E isso é essencial, porque a gente da ponta acredita, sabe que a realidade é outra. E ter esses encontros, essa aproximação é essencial. Só agradecer mesmo. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Dejane, pela sua fala e também participação. Bom, sem mais o que falar, quero aqui dar por encerrada a minha palavra, a palavra de todos, e fazer aqui meus agradecimentos. Volto a interar o agradecimento à TV Ralejo por transmitir essa audiência pública, sendo a primeira, depois que voltamos aqui realizar várias audiências pelas comissões. Então, meu agradecimento também chega até a pessoa dos assessores do deputado Márcio Roberto, da deputada Dani Monteiro, que também faz parte aí do nosso colegiado, do nosso plenário, dos nossos pares que têm nos ajudado e apoiado nessa bandeira tão importante do nosso Estado. Bom, forte abraço a todos, vamos em frente e... Ah, tá. Tenho aqui também agradecer os municípios. Deixa eu aqui... Só... Deixa eu fechar aqui. Fecha o áudio aí para mim, por favor. Me ajuda aí. Agradecer, fazer aqui o fechamento da nossa fala, agradecendo os municípios do Rio de Janeiro, que temos uma participação muito expressiva das promotoras, do Ministério Público, secretária, pessoas envolvidas na bandeira do combate a essa questão de prevenção às drogas. A prevenção é o melhor caminho e eu tenho visto muitas pessoas engajadas com esse método, com esse objetivo. Quero agradecer o Duque de Caxias, a cidade de Belforro Rocho, a cidade de Queimados, a cidade de São Gonçalo, a cidade de São João de Miriti, a cidade de Nova Iguaçu e todos os outros municípios que têm acompanhado essa audiência, que têm acompanhado um pouco o trabalho que nós temos envolvido. Gostaria também de participar, agregar nesse assunto. Nós estaremos recebendo todos vocês de coração para que possamos desenvolver um trabalho com excelência. O deputado Eurico entrou? Gostaria de fazer uso da palavra, deputado? Estava desde o início querendo falar e não conseguiu, estava com problema. Quer falar, deputado? Deixo aqui o meu agradecimento e também a participação da nossa comissão. Tá bom? Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite e até a nossa próxima audiência pública. E assim declaro encerrado a nossa audiência. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti E aí